Com museus fechados e exposições adiadas em todo o país, é possível apreciar grandes obras em galerias alternativas, as ruas das cidades brasileiras. O site Arte Fora do Museu permite um passeio virtual por criações urbanas e arquitetônicas de olhar do mundo inteiro. Para muita gente, a rua é apenas lugar de passagem. Tem quem encontre na rua o lugar para trabalhar. Tem aqueles que só conseguem abrigo na rua. E tem quem transforme as ruas em galerias de arte, museus a céu aberto. São lugares de esculturas, grafites, painéis, coisas que às vezes até passam desapercebidas, né? Aí este site, criado há 10 anos, pode ajudar. A gente tinha notado uma ausência de informativos de várias obras de arte na cidade de São Paulo. Não tinha uma informação sobre quem fez aquela peça, aquela obra. E dali a gente teve essa ideia de fazer esse registro digital. O site cataloga espaços como este viaduto aqui, que ficou conhecido em todo o Brasil quando desabou em fevereiro de 2018. Agora é onde expõem artistas como o Toys. Só que ao contrário dos museus, onde há informações sobre o nome do artista, da obra, quando ela foi feita, na rua não tem nada disso. E é aí que entra o site. Uma coisa que aconteceu logo no começo do site, a gente percebeu que ele era muito mais do que só uma lista de 100 obras. As pessoas começaram a usar como guias turísticas, os artistas podem usar como um portfólio para eles, exemplo, divulgação do trabalho. Em tempos de pandemia, quando não dá para visitar museu nenhum e andar pelas ruas deve ser exceção e não regra, fica a dica. Em www.arteforadomuseu.com.br, você consegue descobrir muita obra de arte por aí, mesmo as que foram criadas em pleno isolamento social de boa parte da população. E dá para navegar usando mapas e descobrindo ou redescobrindo a cidade. Aliás, você pode até ajudar a aumentar esse acervo. É só usar a hashtag arteforadomuseu ao tirar uma foto de uma obra e postar no seu Instagram. Que tal? E aí